Olá, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, a gente vai estar comentando sobre um dos programas de imigração mais populares aqui no Canadá, o Canadian Experience Class. Para quem não me conhece, meu nome é Janaína Viana, eu sou consultora de imigração regulamentada aqui no Canadá e faço parte do quadro de consultores da EVISA Immigration aqui em Toronto. Antes que a gente possa falar um pouquinho mais a fundo sobre o CIC, é importante que a gente entenda o sistema que permite que o governo faça a seleção desses candidatos que são elegíveis. Em outras palavras, é importante que a gente entenda o critério de elegibilidade, que é o que a gente vai estar comentando nesse vídeo, mas também o sistema de pontos que permite com que o governo canadense selecione os candidatos dentro de uma piscina de candidatos que a gente conhece como Express Entry. Então, o que é o Express Entry? O Express Entry nada mais é do que um sistema de pontos que o governo canadense utiliza para ranquear e selecionar os candidatos que demonstraram interesse em imigrar. É o que a gente chama de, popularmente, de criar o perfil no Express Entry. Agora, lembrem-se de que, antes de você criar o perfil, para que você consiga criar o perfil, você tem que, primeiramente, se certificar de que você é elegível em uma das três categorias, ou dos três programas que o Express Entry abrange. Então, a gente tem o Canadian Experience Class, que é o programa que a gente vai estar entrando em mais detalhes aqui hoje, nesse vídeo, que exige, naturalmente, que você tenha experiência canadense, né? Experiência profissional canadense. A gente tem o Federal Skill Trades, ou FST, que também exige que você tenha experiência canadense, mas ele é um pouquinho mais específico. Então, ele trabalha com uma lista de ocupações específica e tem um foco ali nos profissionais de trades, como a gente chama aqui no Canadá. E, por último, a gente tem o Federal Skill Worker, ou FSW, que é o programa mais popular e mais abrangente, né? Que permite que, até mesmo, candidatos que nunca estiveram no Canadá, ou que não têm nenhuma experiência, ou nenhum vínculo canadense, também se candidatem à imigração. Para quem não está no Canadá, ou ainda não tem experiência canadense, e quer conhecer um pouquinho mais sobre o Federal Skill Worker, deixa a gente saber aqui nos comentários, e eu posso trazer esse tema para a gente no nosso próximo vídeo. Agora que nós entendemos um pouquinho melhor sobre como o Express Entry funciona, vamos dar uma olhada no critério de elegibilidade do Canadian Experience Class. E lembre-se de que cada programa no Express Entry, os três programas que nós comentamos, vão ter critérios de elegibilidade diferentes. Então, é importante observar, dependendo da tua situação, qual é o critério que se aplica. O primeiro critério, e talvez o mais importante, é a experiência de trabalho no Canadá. Então, o Canadian Experience Class vai exigir que você tenha ali, pelo menos, 12 meses de experiência profissional no Canadá. Essa experiência precisa necessariamente ser dentro dos NOCs 0, A ou B, ou, usando a nomenclatura do NOC 2021, seria equivalente ao que a gente conhece como Tiers 0, 1, 2 e 3. Essa experiência profissional não precisa ser continuada, então você pode combinar diferentes empregadores, diferentes NOCs, mas ela precisa contabilizar, somar ali no fim do dia, um total de 1.560 horas. Então, seria ali o equivalente a 30 horas, que seria full-time, ou o equivalente part-time, que pode levar aí a um ano, um ano e meio, mais ou menos, ou até dois anos, dependendo do número de horas que você trabalha. Mais uma vez, essa experiência não precisa ser com o mesmo empregador, e não precisa ser com o mesmo NOC, desde que ela tenha sido obtida nos últimos três anos, e claro, com visto de trabalho válido. Esse serviço de trabalho pode ter sido a nossa famosa Pós-Graduation Work Permit, PGWP, pode ter sido obtido usando um Spousal Open Work Permit, para quem está acompanhando ali o estudante aqui no Canadá, a gente pode estar usando também a Working Holiday Visa, ou uma LMIA-Based Work Permit, ou até mesmo uma LMIA-Exempt Work Permit. Algumas situações onde a experiência do candidato não se qualificará, vamos incluir a experiência de trabalho como autônomo, ou self-employment, candidatos que fizeram a solicitação de refúgio, pedido de asilo, refugee claim, e indivíduos que trabalharam sem autorização, ou sem visto adequado. O segundo fator a ser observado é o fator escolaridade. O Canadian Experience Class, na verdade, ele não vai exigir que você tenha nenhum nível de educação específico, mas a realidade é que, no fim do dia, o sistema de pontos, ele leva-se em consideração o nível de escolaridade, o que acaba tendo um grau de importância relevante. Então, para quem estudou no Canadá, essa transferência é um pouco mais simples, aí você tem também ali uma pontuação adicional, por ter completado o seu programa de estudos no Canadá, mas para quem não estudou no Canadá e quer utilizar, quer somar esses pontos adicionais aí por escolaridade, vai ser necessário que você faça um processo conhecido como Academic Credential Assessment, a famosa ECA, que é basicamente um report que deve ser feito ali por uma instituição designada já pelo governo canadense para validar o seu nível de escolaridade adquirido no Brasil ou em algum outro país, e identificar o equivalente aqui no Canadá. Então, em outras palavras, para quem tem bacharel, mestrado no Brasil, uma vez feita a equivalência acadêmica, muito provavelmente você vai ter ali um documento dizendo que o seu nível de escolaridade é equivalente a um bacharel ou mestrado aqui no Canadá. Então, assim, para quem está se planejando para criar o perfil no Express Center, seja via o Canadian Experience Class ou um outro programa, você já precisa ter em mãos essa equivalência acadêmica para poder somar os pontinhos ali por escolaridade. O terceiro e último fator a ser considerado é o idioma. Então, quando a gente fala de idiomas oficiais aqui no Canadá, nós temos o inglês e o francês. Para o inglês, as provas que o Canadá hoje considera vão incluir o CELPEP, que é o exame canadense, que infelizmente é disponível apenas aqui no Canadá, e nós temos também o IELTS, que é um exame um pouco mais conhecido mundialmente e também está disponível em várias capitais no Brasil e no mundo. Quando a gente fala do francês, nós temos o TCF Canada e o TEF Canada. Atenção que é a versão Canada, não a versão Quebec. E ambas as provas que estão disponíveis são administradas pela Aliança Francesa aí no Brasil, ok? E a regra é mesmo, em termos de nível de proeficiência, independentemente de você estar usando o inglês ou o francês, ok? Para uniformizar esses diferentes exames de proeficiência, o Canadá usa um sistema que é conhecido como CLB. That stands for Canadian Language Benchmark. Existe uma tabelinha onde você consegue identificar ali qual é o equivalente do CLB, comparar ali com as demais, com as provas que são elegíveis para esse processo. Como referência, nós temos ali o CLB 7, que é a nota mínima exigida para o Canadian Experience Class se a sua experiência profissional for dentro do NOC 0 ou A. Um CLB 7 vai ser equivalente a uma nota 6 no IELTS. E para quem tem experiência, para quem está usando a experiência adquirida no NOC B, a nota mínima vai ser um CLB 5, que vai ser equivalente ali às notas 4 e 5 na prova do IELTS. Esse exame de proeficiência fica válido por 2 anos. E é claro, quanto maior a sua nota na prova de proeficiência, maior é o impacto que essa sua nota vai ter no seu overall score, na sua nota final dentro do Express Entry, né? O ideal, eu gosto de dizer, né? A nota mínima, que seria ali um CLB 7 ou 5, é a nota mínima. Mas o ideal para a grande maioria dos candidatos que querem ter um perfil competitivo é atingir ali pelo menos um CLB 9, né? Na prova ou do IELTS, ou do CELP, ou dos exames de francês. Então, acho importante aí a gente ter como foco o CLB 9, que vai ser equivalente ali a um 7, 7, 7 e 8 na habilidade Listening na prova do IELTS. Já o CELP, a referência é mais imediata, né? Então, o CLB 9 vai ser equivalente às notas 9 em todas as habilidades na prova do CELP. Já a tabela de francês é um pouquinho mais complicada, mais complexa, então eu não vou mencionar nesse vídeo, mas para quem fala francês, muito importante checar essa tabela e identificar qual é a nota necessária para que você tenha um perfil competitivo, não apenas elegível ao Express Entry. Em termos de elegibilidade, esses são os três fatores a ser considerados. Mas lembrem-se que elegibilidade nem sempre significa competitividade, né? Então, esse critério de elegibilidade, ele é importante na hora de validar a sua entrada na piscina de candidatos do sistema do Express Entry. Mas é a pontuação do sistema em si que vai indicar, né, quando em si você vai receber um convite a emigrar, né? A sua nota no Express Entry, ela nem sempre está relacionada com a sua elegibilidade ao programa. Então, atenção a essa diferença, né? Alguns outros fatores ou itens que não são relevantes para a sua elegibilidade, mas podem e vão contribuir para a sua pontuação final do Express Entry, vão incluir elementos como ter uma oferta de trabalho no Canadá, né? Essa oferta de trabalho precisa ser validada por uma LMIA ou ser LMIA exempt. Quem está aqui no Canadá com visto de trabalho aberto, infelizmente não consegue essa pontuação adicional no Express Entry, né? Esse é um erro bastante comum. Então, atenção! Experiência de trabalho no Brasil também pode contribuir, também contribui para a sua pontuação final do Express Entry. Ter irmãos no Canadá, né? Também você consegue aí 15 pontinhos adicionais. Nível de escolaridade, as notas de proficiência nas provas, as notas nas provas de proficiência, né? A idade, a gente sabe ali que os candidatos entre 20 e 29 conseguem a pontuação máxima por idade. A partir dos 30, você já está perdendo ali 5 pontinhos por ano de vida. E a partir dos 40, você já está perdendo ali 10 pontinhos por ano de vida. Então, a idade é um fator de muito peso dentro dessa pontuação final do Express Entry. Então, assim, não tem por que perder tempo. Quanto mais cedo você começar a se preparar, melhor. Bem, por hoje é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de apertar o like e deixar no seu comentário. Para quem está ouvindo via podcast, você pode também se inscrever no nosso canal e compartilhe com seus amigos se vocês acharam essas informações úteis. O Grupo Evisa é especializado em todas as etapas que você precisa para ter sucesso no seu plano. Educação, vistos, residência permanente e planejamento de carreira. Então, conte conosco, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo e até mais! Tchau, tchau!